A minha avó tá carente, ela quer um pretendente, ela é aposentada e também saliente Olha as condições, olha as condições, olha as condições a senhora, a senhora Ela não tem perna, não tem braço, não tem bunda, não tem dente Ela não tem perna, não tem braço, não tem bunda, não tem dente Ela não tem perna, não tem braço, não tem bunda, não tem dente Ela não tem perna, não tem braço, não tem bunda, não tem dente Quem quer caçar com a minha avó tá carente, ela quer um pretendente, ela é aposentada e também saliente Olha as condições, olha as condições, olha as condições a senhora, a senhora Ela não tem perna, não tem braço, não tem bunda, não tem dente Ela não tem perna, não tem braço, não tem bunda, não tem dente Ela não tem perna, não tem braço, não tem bunda, não tem dente Ela não tem perna, não tem braço, não temムa Legenda por Sônia Ruberti